E aí, a professora está lendo. Ela está usando seus telefones, pensando o que vai ser a próxima aula hoje. Eu vou tentar fazer o meu melhor hoje. E a Lívia pensa. Eu vou tentar amecer os meus alunos, compartilhar com eles todo o meu conhecimento. A narrativa, sabe? Oi, pessoal! Aqui é a Lívia com mais um vídeo de melhores momentos do English Corner Brasil, ok? Se você está aqui e nunca participou de nenhuma das lives ou sessão de conversações do English Corner Brasil, eu te convido a participar, ok? É um projeto que tem vários grupos de WhatsApp, dependendo do seu nível. Vou deixar o link aqui na descrição para você escolher um dos grupos e participar. Então, lá é uma pessoa bem bacaninha se falar bastante, se dar bastante troca de conversação, de ideia para você estudar. Totalmente gratuito o acesso a esses grupos. E, é claro, tem algumas sessões e algumas lives de conversação que é feita com alguns parceiros e professores também. E eu sou uma das professoras parceiras lá. Eu faço sessões todas as terças e quintas, 9 da manhã, horário de Brasília. E vai ser um prazer ter você por lá. Então, não deixe de se inscrever ali no link na descrição. E, é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, de se inscrever no canal se ainda não for um inscrito para ver todos os vídeos do canal. E, é claro, não deixe de compartilhar com seus amigos para mais pessoas conhecerem esse canal e também mais pessoas conhecerem esse projeto. E, é claro, fique à vontade também para conhecer o meu trabalho como professora particular. Vou deixar todo o link aqui na descrição do meu perfil profissional para você dar uma olhada no meu trabalho também. E, se quiser, pode agendar um horário lá, super tranquilo. É só clicar em lá em... Agendar Aula Demo ou Discover Lansom e... Agendar um horário comigo, ok? Para a gente conversar sobre as aulas ou de como eu posso te ajudar a melhorar o seu inglês, ok? Então, já dados os recadinhos, bora agora para o vídeo. É o arloque sob a estrutura. Uau! Tudo bem! Bye, Cat! Ok! Muito bom! O que eu ia dizer? minha mente estava em frente você sabe, foi em frente para Spongebob ordering a pizza eu gostaria de order a pizza bikini bottom oh meu Deus esse mundo vai ser louco mais e mais eu gostaria de trabalhar com isso sim todo mundo quer trabalhar com isso eu não sei, eu não sei eu não sei eu preciso aprender eu preciso aprender eu preciso aprender eu preciso eu preciso aprender é ok mas no céu eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu vou começar eu vou começar Helio, qual você escolhe eu não sei yikes sorry discover a new periodic table element or win gold at the Olympics I think to discover a new periodic table element might be more remarkable than the history makes sense I make win a nobel perhaps I choose the first one discover a new periodic table element and seventh eighth agree and I agree too because when ok you're in the Olympiad alright but after some years some people would forget but if you discover a new periodic table element you are in the periodic table every student you study what you discover yeah maybe you will not remember as you but your mark is already there ok yeah my 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 wife works with with chemistry you know and she loves as much chemistry that she married to a Hélio ok now Eduardo tell me would you rather be stuck on the moon or free fronting in space ok if I had to choose one of these two options I would think that should be stuck on the moon because I guess I would be safer in a surface when I could step than free floating in space there is a gravity in the moon for example I believe it would help me good good use only your phone for life or only your laptop for life Luciano I need to move of course the first the first one option no second sorry sorry what you're a programmer you need to use the gate older no 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 because I didn't have more people around me because I'm at army and and I will try and get known people okay very nice very nice very nice as we conclude this part before we go to next part I just want to stop a little after after six months I will try and get these points ah okay those finished my army hmm okay thank you for like giving me a chance again I was at the edge of my seat okay so okay now we establish our like goals like what we're going to do in our five-year plan so now what we have to do is we have to like establish sort of timeline to achieve those things so first of all we have to take the responsibility of our actions or our life in a way that we can like improve ourselves on incremental level each day like bit by bit okay we don't have to like compete with other people we just have to be our own competition each day just we have to wake up and try to be better than we were yesterday so by doing that we will like make incremental small changes on a daily level that will pile up or like after the span of months or after the span of year it's gonna be like it's gonna convert into huge success so we have to be like adhere to our goals and keep in mind that it gonna need hard work and sometime there's gonna be rough patch and sad movements but still we have to go through those things because they're gonna taught us how to be a better person how to be a person who can like bear out the suffering or be sort of person who can like pass through those difficult times because it's gonna grow us as a person it's gonna taught us lesson which gonna be important for us in the future to utilize and to like use in a way to like lessen out the suffering of humanity to work out in a way that we can like make of add value to the life of people around us so first we have to like gather the value ourselves like by focusing on our goal then after like getting that we can add value to the surrounding so that's my perspective about how can we like achieve our goals in that sense when you eat junk food yes right right actually sometimes I use junk food but I don't like very much junk food sometimes sometimes alright with my friends hi how often they use the internet wow this is my activity actually I really often use internet because because all applications in my phone mostly use internet so yeah I don't know how times but it is really often actually I really very happy to have all of you guys here and see you in the next session next week and have a nice weekend and see you next session bye-bye 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 thank you teacher bye-bye I have been follow your instagram oh I ever first I'm the first good good bye-bye 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 oh good marcelo send me a message okay good that's your subscribe bye-bye I subscribe to you good thank you Tchau, tchau.